Música Adivinha o que? Que eu só faço com você Só faço com você Só de rir Adivinha o que? Yeah! Enche o copo aí mano! Música 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 Encontro, na vida Amigo, é tão forte quando o vento sobra troco O ponte que não quebra, não torta, pode crer Pode crer, tô falando de amizade É tão forte quando o vento sobra troco O ponte que não quebra, não torta, pode crer Pode crer, tô falando de amizade Cadê o Rodolfo? Cadê o careca? Isso! O que é, meu irmão? Eu sei o que te agrada e o que te dói Aí, careca, careca! É preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho Tá aí, rapaz! O que é? Seja você quem for Eu te conheço muito bem Hasta luego, hermano!